Equipes do Departamento Municipal de Água e Esgoto e também da Secretaria de Obras trabalharam na manutenção, aliás, eles estão trabalhando ainda, eu passei próximo desse local há pouco, essa aí é a região leste da cidade, Jardim Amariles, Hortência, Acácia, é um lugar bonito, hein? Teve um afundamento aí, olha só, teve um afundamento do asfalto nessa rotatória que dá acesso ao Amariles na Zona Leste. A partir do desnível e também do afundamento na Rua Benedita Lucas Silva, a Secretaria de Obras realizou a vistoria e as causas do problema, né? E aí chegaram à conclusão que seria necessário abrir essa cratera e abriram um asfalto no local. De acordo com o secretário de obras, Luiz Fernando de Matos Cortesano, no local acabou ocorrendo um desgaste no fundo do tubo metálico. Ele disse que será feita a substituição para duelos de concreto. Segundo ele, a obra deve terminar no final de junho. Esse é um buraquinho só no final de junho, né? Não, tá bacana de estar arrumando, né? Não é mais que obrigação também arrumar, né? Não queira que a população pegue lá um pedaço de pau e vai botar num mataburro ali pra passar no lugar. Mas assim, até julho pra arrumar esse buraco aí? Olha lá a coisa, hein? Durante a abertura do buraco, devido à rede de água que passa por baixo do asfalto, o câmbio não se rompeu. O departamento municipal de água e esgoto também foi acionado pra fazer o reparo no câmbio. O pessoal do DMAI tava hoje de manhã lá no local. Delaíra Diniz tá com a gente. Boa noite, minha amiga. O pessoal falando aqui que o Comércio tá reagindo, graças a Deus. Graças a Deus, o Comércio tá começando a reagir aqui na cidade também. Hoje eu estive na hora do almoço no estabelecimento e pela primeira vez eu ouvi. Paulo, já melhorou de ontem pra cá. A gente agradece muito a Deus, primeiramente, porque que essa pandemia passe logo e que a vida volte ao normal aqui nesse Brasilzão de Deus. Vamos nessa, gente.